Olá galera louca pelos carrinhos Hot Wheels assim como eu galera no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês a mais nova aquisição da minha coleção galera as mais novas é que são alguns miniaturas eu comprei da Hot Wheels 50 anos como vocês podem ver aí ó essa coleção do Hot Wheels 50 anos é composta por cinco miniaturas e eu consegui comprar quatro delas com esse galera e infelizmente galera eu não consegui comprar esse daqui ó ó esse daqui ó o bendito Fusca galera pintar aqui vai ficar melhor você ver Volkswagen busca esse infelizmente eu não comprei mais esse 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 e esse eu comprei galera e vou mostrar no vídeo de hoje agora mesmo para vocês galera desculpe a ausência aí nos vídeos aí é que tava meio corrido para mim é com os negócios do serviço né galera então tem que trabalhar para comprar carrinho mas sem mais enrolação e vamos mostrar os carrinhos para vocês galera como vocês podem ver o primeiro é esse Kougar 1968 dourado galera galera é legal que essa coleção ela veio com tipo de uma medalhinha olha que bacana eu não sei se é para colar deve ser porque tem um um negocinho aqui ó parece ser para destacar mas falando do carrinho olha que legal galera olha que legal galera olha que bem feito bem feitinho galera olha a traseira dele farol daí uma lateral teto dele é preto é lindo demais esse carrinho nossa eu gostei demais dessa coleção Hot Wheels quando eu vi eu não aguentei eu tive que comprar para o azar nosso aí não eu não consegui encontrar o carro de fusca ainda galera mas eu vou ter que completar então esse é o primeiro galera então vamos ao segundo carrinho do nosso vídeo segundo galera esse verde metálico aí ó 67 reme borrachuda nossa bem legal é legal que todas venham todas vem com a com a medalhinha aí ó bem bacana galera o capô aqui ó esses esses carrinhos por enquanto eu não vou tirar da embalagem eu já comprei mais duas estantes chegou uma falta chegar outra mas assim que chegar eu gravo vídeo para vocês abastecendo elas com meus carrinhos que estão na embalagem olha que bacana galera olha verde tá um metálico bem legal esse Hot Wheels 50 anos ó bem legal então vamos ao terceiro carrinho do nosso vídeo para não se estender muito e estender muito terceiro galera esse Camaro do ano 67 aí ó bem legal uma cor também azul metálico olha esse Hot Wheels vem bem bacana a medalhinha que vem que legal ó a medalhinha do carro galera bem bacana diga aí nos comentários qual dos carrinhos vocês gostaram mais até o detalhe da maçaneta ali ó aqui ó que é a traseira dele legal demais galera esse carrinho certo então vamos usar o quarto e último carrinho do nosso vídeo galera todos são dessas cores metálicas ó esse é o Mustang 67 olha que lindo lindo demais ó e eu gostei demais essa coleção pena eu não tenho conseguido comprar o Fusca e olha que linda lindo demais ó a traseira dele e virei e só era para câmera focar mas ela não ajuda muito mas dá para vocês virei olha acredito acredito que dê para ver bem legal né a medalhinha tal carrinho bacana galera e são esses galera os carrinhos desse vídeo dessa coleção em Hot Wheels 50 anos eu quis mostrar para vocês certo galera se gostou do vídeo não esquece de deixar aquele likeão que é muito importante para mim tá gravando outros vídeos galera vocês não sabe como vocês me motiva me motivam quando vocês comentam e deixa aquele like pesado então não esqueça de deixar o like e se você não for inscrito se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não ficar de fora dos próximos vídeos até a próxima galera fiquem com Deus e fui